Fala pessoal, beleza? Vamos ver no vídeo de hoje, Jason jogando a real sobre os fãs do Ramon Dino, deu detalhes, fez observações e muito mais. Caso queira assistir esse podcast completo, o link vai estar na descrição. Agora, o que está acontecendo no Brasil? O negócio virou meio que paixão. Tem uma galera que não ama fisiculturismo igual a gente, mas adora o Ramon e vê as competições do Ramon, mas só as do Ramon. Se não tem o Ramon, eu não vejo. Vocês entendem que isso aí é... O cara ama o Ramon, a parada ali. Não vê o esporte como um todo. Ele não ama o fisiculturismo. E é por isso que está acontecendo essas reações que a galera de fora não entende. Que é o Cris Aceto fala que o Ramon pode perder e o público brasileiro fica doido. Porque o pessoal daqui é apaixonado pelo cara, não é pelo fisiculturismo. E o Cris Aceto não consegue entender, ele acha que ele acha que são fãs do fisiculturismo. Não, não são fãs do fisiculturismo, são fãs do cara, entendeu? Só isso. Você acha que a galera é muito emocionada? Eu não estou falando isso negativamente. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Essa é a mesma galera que faz os nossos vídeos todos terem tantos views. Essa é a galera que permite a gente ter tantos patrocínios bons. É isso que permite a gente ter essa grandiosidade que eu falei anteriormente. Que isso acaba sendo uma forma de entretenimento, né? Porque, por exemplo, quando deu o problema lá do Ruff Diesel com o Ramon, que encheram ele lá de dinossauro, não sei o que, até vazaram o número dele, essas coisas. Aí começa um rebate aqui. Ó, o próprio Ruff Diesel com o Fabio Júnior agora, ele rebateu. Agora eu vou encher de oncinha, o Fabio Júnior matador de onça. É, você entendeu? Então isso é um tipo de entretenimento, né? Que é até saudável, né, cara? Se chama mais atenção para o Olímpio. Então, existem muitas formas de observar isso. Existe uma maneira que eu acho que é um pouco mais antiquada, que é nesse sentido de a pessoa querer controlar o negócio, ao invés de deixar deslanchar, ao meu ver, fisiculturismo não tem o tamanho que poderia ter ainda. Ainda tem espaço para crescer. De modo que eu não vejo como algo saudável você limitar as coisas. Ou seja, você combater o crescimento do público, porque você fala, ah, não, esse público aqui não me serve. Entendeu? Tipo, ah, eu não quero esse público aqui, porque esse público aqui, ele não me serve, porque ele só é fã de um atleta, e aí ele fica xingando o outro. A gente tem que coibir esse cara. Você não vai coibir só ele. Você vai coibir novos entrantes. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, canais de fofoca. Isso eu entendo bem, porque eu fui o primeiro a fazer canal de fofoca. Não que eu tenha orgulho disso, porque eu não acompanho. O que é engraçado, né? Hoje em dia eu não acompanho, porque eu não me interesso muito em saber da vida pessoal dos caras. Eu quero saber da vida profissional. Então, por exemplo, o canal do Chaim é um canal de notícias profissionais, fala da vida profissional dos caras. Assisto todos os vídeos. Chaim, ele vem aqui. Chaim, eu também vejo todos. Assisto todos os vídeos, porque são notícias da vida profissional. Agora, a vida pessoal eu quero saber? Não. Mas eu já fiz isso? Já. E o engajamento é muito maior. É muito, é absurdo. E aí vem. Pô, Jason, então você está falando que você não gosta? Eu não me interesso. Eu até assisto alguma coisa ou outra. Eu não me interesso, mas eu entendo perfeitamente como isso faz com que todo mundo se beneficie. Eu me beneficio, você, Carlão, que todo mundo se beneficia, porque isso está trazendo um público diferente, engajado, entendeu? Que quer saber das coisas. Então vai lá, pô, pega aqui um corte do cara que falou bagulho aqui no podcast, bagulho pessoal do não sei o quê. Está mostrando o seu podcast para 100 mil pessoas. Quando é que você ia ter 100 mil pessoas assistindo, assim, fácil? Não ia ter. Não ia ter, percebe? Mas você não acha que ao mesmo tempo se torna, o que eu já vi bastante, pô, fez um corte e apareceu, ah, legal. Mas você acha que o cara que está vendo o corte, porque hoje o YouTube está muito dinâmico, você vê os vídeos entre 7 e 10 minutos. Não quer dizer que ele vai vir ver seu podcast, não. Exatamente. Mas ele sabe quem é você agora. Entendi. Mas esse cara vai começar a chegar. É o que o Renato faz com o projeto, por exemplo. O projeto Flow. Trouxe muita gente nova. Isso. Aí esse cara que entra lá, tipo, ele conhece o Igor, ele conhece o Renato que foi no Flow. Sim. Só que daí, para ele ali, cara, o Renato é gigantesco, é o cara que mais entende de musculação e é referência dele. Isso. Aí quando ele começa a acompanhar o projeto do Flow, ele vê que tem o Júlio. Isso. Ele vê que tem o Ramon, o Zanko, o Rafa, e ele começa a ver a gente. E esse cara começa a acompanhar. As academias, ele conhece as academias também, os nomes das academias. Aí de repente esse cara vê um vídeo meu. Os nomes das marcas de suplementos. O YouTube resolve comprar lá o Além da Genética. Sim. Aí ele vai começar a comprar suplemento. Então esse cara que está entrando ali, começa a movimentar. E é importante ter noção que, quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, mas a maioria não acontece. Sim, a maioria não converte mesmo, não. Igual eu falei, são 100 mil. Pega um vídeo de Notícias Maromba. Um abraço para o Marcelo. Notícias Maromba fez lá o vídeo mostrando um negócio assim. Não estou falando que 100 mil vai fazer isso. Estou falando que mil vai fazer. 1%. Não interessa, é 1% que não existir. É mil, nego, que não existir. Entendeu? É mil a mais aí. E o que você teve que fazer? Zero. Zero. Canal de notícia, eles replicam conteúdo. Porque tem dois, tem dois estilos. Tem o estilo que é os canais de notícias que replicam conteúdo, que é a maioria. E tem os que dão opinião. Que hoje em dia é o Gorgo que faz. Que é o que eu fazia. Mas ele faz do jeito dele lá, que tem muitas diferenças. Mas o negócio de dar opinião é isso. Então tem o que dá opinião e tem os que apenas replicam. Em ambos os casos, quem está sendo mostrado ali não precisou fazer nada. Já ganhou uma mídia, né? Porque aí vai para replicar para outro conteúdo maromba, que vai para outro, que vai para outro. Porque muita gente vê negativamente isso. Fala assim, pô, o cara está sugando o meu conteúdo e está ganhando em cima de mim. De certa moda, ele está ganhando em cima de você. Isso é verdade. No entanto, você tem que partir do pressuposto de tipo assim, se isso não acontecesse, o que teria acontecido? Nada. Com você, nada. Ninguém ia saber disso aí. Agora todo mundo sabe. Então, na verdade, você ganhou também. Ah, mas o cara ganhou mais que eu. Sim, ele ganhou mais que você. Mas você ganhou alguma coisa. E você ia ganhar nada se não fosse isso. Cara, eu acho que um dos maiores exemplos é o Rodrigo Góes. Porque ele fez um negocinho lá. Óbvio que ele já tinha o público dele e tal. Ele fez um negocinho lá com o Muzi, que o Muzi não gostou. Ah, sim. E aí replicou em uma notícia maromba. Foi? Mano, aí foi o que foi. Olha esse maluco hoje aí. E aí tem aquele dado interessante, que às vezes eu falo. Existem mais canais de maromba no Brasil do que no resto do mundo. No mundo somado. Sim. Ah, o canal de meme maromba, cara. Sim. O Tamer fala isso. Cara, isso não existe no mundo. As coisas que existem no Brasil. Exato. Ou seja, o que que isso faz, cara? Isso aí cria uma rede que só engrandece todo mundo. Porque, velho, é igual eu mencionei. É 1%. Tá? É 1%. Então, eu fiz um vídeo hoje mostrando um vídeo do Chaim, que ele fez um título lá, pouco chamativo. Só que o conteúdo do vídeo era muito relevante. Falei, meu Deus do céu, vou falar lá sobre isso. Da galera que assistiu o meu, que não conhecia ele, que seja 1%, tá ligado? Foi lá pra ele. E aí ele que fala dos outros, 1% do dele vai pros outros. E isso vai acontecendo dezenas de vezes, dezenas de vezes, dezenas de vezes. Então, o cara entra, seja pelo meu canal, porque ele procurou saber sobre perfil de hormônio. Eu tenho lá um tanto de vídeo de perfil de hormônio. Sim. O cara entrou querendo saber sobre... Dica de meu irmão. Meu irmão não é marombeiro. Dois anos mais no que eu. Não é marombeiro. Mas ele treina, tem um ano, porque o médico mandou ele treinar por causa de...